News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Foram 48 anos fora de uma sala de aula. Quando jovem, a prioridade era trabalhar para se sustentar. Comecei a trabalhar e nesse ente do trabalho e a escola veio o casamento e não deu mais para voltar para a escola. Até que Evan decidiu que era tempo de recomeçar. Ao mudar com a família para João Pessoa, virou vizinho de uma escola que oferecia educação de jovens e adultos. Nela, concluiu o ensino médio e agora passou na Federal da Paraíba. Aos 62 anos de idade, é calouro do curso de Engenharia de Energias Renováveis. É muito gratificante a volta da escola, a volta das aulas. É uma coisa fantástica. Eu estou muito radiante, estou muito feliz. A superação do analfabetismo ainda é um desafio para o país. De acordo com o Censo de 2022, 7% dos brasileiros com 15 anos ou mais de idade não sabem ler nem escrever. São 11 milhões e 400 mil pessoas para quem simples letras no papel são um grande enigma. Os números do analfabetismo revelam também a desigualdade no país. A taxa de pessoas não alfabetizadas, pretas e pardas, é mais que o dobro das pessoas brancas. 68 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais não concluíram a educação básica. E desses, 60% são negros. 57 milhões estão nas cidades, 15 milhões no campo. Entre as pessoas privadas de liberdade, 81% não concluíram a educação básica. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.